O que os olhos não vê, o coração não sente O que os olhos não vê, o coração não sente Pra quem gosta de sair, pode fazer a vontade Só não deixe de subir, seja muito cauteloso Vou saber que eu te falei Quem hoje vai trair comigo agora fazendo rei Só que nós tá aí juntos, toda a dança de si Seu ritmo não tem jeito Eu vou daí, eu vou daí Eu vou daí, eu vou daí Até porque os olhos não vê, o coração não sente O que os olhos não vê, o coração não sente Pra quem gosta de sair, pode fazer a vontade Só não deixe de subir, seja muito cauteloso Vou saber que eu te falei